E deixa eu trazer, olha, peixe que é tão gostoso, você gosta de peixe? Eu amo. Pois é, e hoje a gente tem uma distribuição aqui em Uberlândia. É, eu tô aqui há sete anos e eu já acompanho isso todo ano. Exatamente, e ela vai acompanhar junto com você também, porque hoje tem essa distribuição de peixes pra pessoas que não estão ali com o orçamento apertado. E aí, esta que é uma tradição, são 15 anos, né, e a Carol Barros tá lá, ó, desde cedinho. A fila aumentou, Carol? Aumentou sim, Mônica, aumentou bastante. A gente que chegou aqui por volta de 6h20 da manhã já tinha bastante gente. Teve gente que chegou aqui 4h30 da manhã, a fila está aumentando, vai aumentar ainda mais, porque olha só, quem chega tem que pegar uma senha, né? E são aproximadamente entre 1.000 e 1.500 pessoas que poderão vir aqui na peixaria tradicional, na rua Paraná, esquina com a Floriano Peixoto, pegar essa senha e levar pra casa 1,100 kg de peixe, mais ou menos. É uma tradição. A gente informou aqui que já dura em média 15 anos, mas olha só, essa peixaria que funciona aqui nesse mesmo local desde 1971, a mais de 50 anos, me informou que essa tradição já dura um pouco mais, viu? Em outras administrações, desde as primeiras, já são mais de 30 anos de tradição. O Eduardo Júnior está aqui comigo, ele é do administrativo, vai dar mais detalhes. Bom dia, seja bem-vindo amanhã total. Mais de 30 anos então dessa ação? Sim, já duram aí 35 anos essa ação. Qual é o principal propósito disso tudo pra vocês? É chegar um peixe pra pessoa que é menos favorecida, né? O pessoal mais carente. É uma época que nem todo mundo come carne vermelha, então a gente quer ajudar, a gente quer trazer um pouquinho de amor, né, pra essas pessoas. Ação solidária que aquece o coração. Sim, a gente que doa, mas a gente que ganha no final. E quem vem aqui? Essas pessoas, elas podem pegar por família aproximadamente 1 kg, 1 kg e pouquinho? Isso, dependendo da família, se for muito grande, a gente doa 1 kg, 2, 3. Vai também do tanto que a gente tem ali no caminhão. Vai ser a média de 1 tonelada, 1 tonelada e meia. Eu acho que vai dar peixe pra todo mundo. Olha só, Eduardo, a gente informou agora há pouco que tá previsto pra começar por volta de 11 horas, mas pode ser até um pouquinho mais cedo, né? Pode, pode ser até um pouquinho mais cedo. Daqui a pouco a gente vai fechar a rua, né? Estamos esperando aí as autoridades chegarem pra nos auxiliar. E assim que a gente tiver tudo organizado, já começa a distribuição. Pode ser que a partir das 9 horas essas pessoas já possam estar recebendo o peixe. Sim, com certeza. Se tiver tudo organizado, a gente vai começar a distribuir, sim. E é uma ação que já dura tanto tempo, pretende continuar? Sim, se Deus quiser, a gente vai continuar. Muito obrigada. Obrigada, parabéns pela ação, pela solidariedade. É um exemplo pra tanta gente. Como eu disse, uma ação que vem aquecer não só o coração de quem recebe, o coração dessas famílias que vão ter uma ceia mais gostosa nesse domingo de Páscoa, mas também de todo mundo que nos assiste, eu tenho certeza. Quem não conhecia essa ação que já é tão tradicional, está conhecendo então aqui no nosso Manhã Total. Olha só, a fila já começa aqui perto da Avenida Floriano Peixoto, segue até lá embaixo na Avenida Cesário Alvim. Já tem bastante gente aqui aguardando, é só chegar, pegar uma senha. O Eduardo, o Carlos, o pessoal aqui da peixaria já está prontinho, preparando agora então só a interdição da rua pra já começar essa distribuição gratuita de peixes. Mônica. Obrigada, viu Carol, leve meu abraço aí ao Eduardo e as pessoas esperando por esse momento pra preparar essa refeição tão sagrada, tão abençoada nessa sexta-feira. Obrigada, viu?